E usando hacks, caramba? Usando Black Nox? Bom, gente, pra vocês que não sabem, o Black Nox, ele é o maior hack do Block Strike. Já tem um vídeo aqui no canal. E, gente, nesse vídeo aqui que o Arthur Farai, ele comentou, foi num vídeo meu que eu fui banida por usar hacks, gente. Meu Deus, foi muito triste. Então, se vocês querem saber o que aconteceu, vão lá conferir esse vídeo que ficou muito bom. Eu vou estar explicando lá certinho pra vocês o que aconteceu. E também, já deixem lá o like pra dar aquela forcinha. E também, já deixa o like nesse vídeo aqui também que vocês estão vendo. E se vocês não forem inscritos aqui no canal ainda, já se inscrevam e ativam as notificações aí pra que vocês recebam os novos conteúdos. Fala, se não é a caruma, a lenda. Bom, gente, nesse vídeo eu vim falar pra vocês de um conceito antigo que o Block Strike não adquiriu aqui no jogo. Bom, gente, era das secretas brilhantes. Eu vou estar mostrando pra vocês um pequeno vídeo mostrando esse conceito. E olha só, que top que era pra ser, gente. Mano, eu já falei, mano. Tem um deixar o like, vai ter que tomar no cu. E é claro que ia ter um botãozinho pra vocês ativarem. Porque muita gente ia adquirir esse novo conceito. E claro que muita gente não ia gostar, né? Sempre tem aquelas pessoas que gostam ou não. Mas, gente, olha isso, gente. É um conceito antigo que eles não trouxeram. Meu, eu tenho certeza que se eles repensassem pra trazer agora, muita gente ia ativar. Porque é muito top. Olha isso, gente. Quem que não ia querer? Então é uma proposta que eles poderiam repensar. Que ia ser muito top. Imagina, gente, você ter uma secreta brilhando. Nossa, ia chamar atenção demais lá no jogo, gente. Ia ser muito legal. Eu mesmo ia querer ativar, ia usar demais lá na minha degress. Mano, imagina a minha secreta, meu. Brilhando rosinha. Nossa, que top. Então é um conceito antigo que eles não adquiriram. Infelizmente, né, gente? E olha só o videozinho aí pra vocês verem que top que ia ser. E galera, alguns conceitos que o Blockstrike colocou no jogo e foi criado por jogadores. E este conceito da secreta que brilha pode ser adicionado futuramente no jogo. Eu coloquei na comunidade qual video vocês queriam e vocês escolheram nova atualização. E eu trouxe este vídeo como se fosse uma nova atualização, porque futuramente pode ser que venha pro jogo. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vai melhorar o jogo, se vai ficar melhor com essa nova secreta brilhando. Então deixa aí no comentário a opinião de vocês que eu vou estar lendo tudinho. Ah, aproveitando o final do vídeo aqui pra dizer pra vocês, deixem um like, se inscrevam para mais conteúdos e compartilhem também. Tchau, tchau.